29 anos e bisa veículos, venha conferir os carros zero quilômetro a pronta entrega. As melhores taxas e condições de pagamento, a maior e mais completa, loja de carros zero quilômetro e semi-novos de Patos de Minas e Alto Paranaíba, o zero quilômetro mais barato do Brasil. Salve rapaziada, botão GFN001, iniciando mais um videozinho para o canal, rapaziada, estamos aqui em Uberlândia hoje, estou aqui no ponto de apoio do Dedell006, aproveitei para buscar a Fiorino, trouxe a minha lote para dar revisão de 50 mil quilômetros, vou levar a Fiorino embora em cima, vou filmar para vocês tudo aí, olha o Dedell aí. Fui de Banguela, não é Banguela. É, vou filmar para vocês aí, está virando a câmera aí, o cara é que precisar de acessórios, forrar caminhão, tudo aqui em Uberlândia aqui, só procurar aqui no Anel Viário de Uberlândia, ponto de apoio GFN006. E aí, o Choc Norte, você achou a Fiorina doida? Não, não é? Olha aí, olha aí, olha aí galera, fez o banco retário, guarda para dentro, olha aí. Banco dourado, olha aí, no suai, suspensão A, gradinha do água, o galera que está perguntando aí, já vou abrir o jogo para o pessoal. Comprei de um rapaz de São Paulo, ele já manda pronta, cortada, só revestir. Dedell, está conferindo os relays, ar-condicionado, é um piti. E os caras aí que estão, olha, olha, e aí, queria estar desse jeito aqui, olha. É, não só, que isso, olha, não, cebolão. Estamos ajeitando, abri aqui dentro, vocês veem aqui. Galera, suspensão A, eu montei, o que desse para eu montar nas quatro, mas eu montei só no eixo da frente por enquanto. Lá na JS, suspensões. Olha vocês aí, a cama. O que? Hã? De noite, que é bom. O que? De noite, vai, até o que der, cara. De noite, não. Me chamou eu? Não. Hã? Aí, galera, essa aqui era da nossa galera da Estilo Dub. Meus meninos, lá do Brasília. Já foi desde lá, olha. Até as fotos desse cara lá dentro da casa do Klebinho. Se liga. O velhinho não tá fazendo a arte ali, pra trocar aqui. Me deu umas ideias pra ele aí. Fazer um trem doido. Só o filé, ó. Mexe com molas aqui, alongamento de chassi. Só o filé, galera. Ô, Valor. Chava. Aí, os cachorros da Adel. Ó, eu nossa, ainda pisei na pata. Foi mal aí, ó, Chuck Norris. Aí, ó. Ó, o Chuck Norris aí, ó. Homem da Fiorina. Fala seu nome aí pro povo. Eric, Eric Dias, aqui, ó. Por cá, onde é apoio, Adel. Aí sim, daqui do Bairro Irlandia. É nóis. Que modelo. Fala, Ana Paula. O que você tá fazendo aí, né, Paula? Grava um pedraio. Zapiano? Tô. Você vai ter que gravar um pra mim ali, ó. Porque... Aquilo ali que tá ali, eu não sei se é do Dedéu ou se é meu. Vou te contar um negócio. Tá, divulga meu grupo, GFM Cristais. Hã? Divulga meu grupo, GFM Cristais. É, tem o GFM feminino também, pras mulheres dos... Pras mulheres que gostam e pras mulheres dos Instagram do GFM. Aí. Não tem, né, Paula? Tem. Cristais, viu, gente? Só chamar no Instagram. A gente coloca no grupo. GFM Cristais? Isso. Isso aí, arroba GFM Cristais, galera. Pô, vocês chamam ela aí, as mulheres ali gostarem. Aí, que ferramenta. As quarenta. Ó o Chuck Norris aí, ó. Ó o Chuck Norris aí, ó. Parece o Joaquim mais novo. É não, hein, de Banguela? Parece o Joaquim, parece? Hã? Parece o Joaquim sem barriga? Parece. E a Fiorina, ficou doida? Fiquei ainda. Vai, galera. Ó o volante aí. Meu amigo blogueiro. Roubou minha carretinha. Aí, rapaziada. Finalizar o videozinho, então. Pessoal que precisar de mexer alguma coisa aí com caminhão, alguma coisinha lá de Uberlândia, já cola no dedo. GFM 006. Aqui na porta da loja. Vou deixar a Fiorina aqui, ó. Falou, galera. Então é isso aí. Finalizar mais um videozinho pro canal. Lembrando aí, galera, que a gente tá fazendo a açãozinha de um iPhone. Aqui um numerozinho pra dar oportunidade pra todo mundo. Tá participando de dois reais. iPhone 13. Tem as promoções de um real cada número e tem a promoção mais violeta de 50 centavos cada número. E pra quem gosta de um carro doido. Carro doido. Tá fazendo aí a ação da nossa saveira lotada de só suspensão lá. Rodas aro 18. Pronta pra você no rolê. Né? Muito baratinho. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Participe que essa aí vai pra alguém. E quem ganhar ela vai ficar satisfeito. Falou, Tomado. Tamo junto aí. Até o próximo video aí. Agradecida a cada um que viu. Deixe seu link. Deixe seu comentário. Curte e compartilhe com os amigos aí. Tamo junto. Até o próximo video. É nóis, Timba. Tchau, tchau.